Fala na minha troca, essa é o Caico Fazendeiro começando mais vídeo aqui do caminhão pra vocês Tamo aqui em Iracé troca, acabei de chegar aqui no mapa e olha só aquele actrozão bruto ali Vamos ver se é um actroz troca, tem um bobzão indo carregar, bobzão amarelo bruto naquele jeito E nós tá como? Caminhão descarregado viu troca, bobzão também nível red troca, isso mesmo Vamos mostrar o caminhão pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem vindo ao canal do fazendeiro Esse aqui é o red bruto aqui, o caminhãozão aqui do fazendeiro bobzão aí no nível, sabe? Comenta, tá no nível, olha o cara do carro chegando aí hein, vamos buzinar Aquele jeito, e essa só deu de alimente troca, tá bonita Você tá doido aí meu trecho, vamos chegar ali na empresa, que eu já joguei ali no manual, bora Esse cara aqui tá difícil viu, deixa eu desativar o chat, eu não curto muito chat, ligar troca Então vamos desativar, deu uma rézinha aqui pra nós sair ali, farolzão ligado no nível E droca, olha só o actruzão bruto saindo carregado hein, actruz não droca, 1620 Droca, eu vou tá pegando aí uma viajada aí pra Aracaju, olha esse caminhão aqui, esse caminhão novo aqui viu É o caminhão novo, em breve vamos tá comprando também, tá papai, nós fazemos viajada bruta com ele Mas até lá, vamos botando pressão no bobzão, que é o nosso caminhão aí, que nós fizemos poucas viagens até agora Droca, Aracaju, tem uma de 10 mil, não vou pegar não Tem uma de 10 mil e 49, tem, cadê, vamos pegar uma viagem aqui, de, um viagem boa tropa Vamos ver se nós achamos aqui uma viagem boa para Aracaju e tropa, se vocês gostaram da viajada Vão deixando muito like e se inscrevendo no canal, porque tem muita gente que assiste E que não tá inscrito no canal, o cara do bobzão ali ó, nós tá bem no meio Tem que esperar nós pegar aqui e, deixa eu buzinar, no baú viu tropa ainda Vamos sair aqui pra ele passar, aquele jeito, baúzão black, um bobzão amarelo no baúzão black Como é que fica hein, eita, bati motorista Tamo rodando um pouco na câmera de fora, pra mostrar o caminhãozão bruto também né tropa, naquele jeito né Bom, eu acredito que não tem mais ninguém aqui viu, só tem eu mesmo Então, vou buzinar, vou tá fazendo o carregamento aqui tropa E, vamos arrumar aí Aracaju, que já tem caminhão destina lá viu Então, vamos botar pressão meu filho, se depender ainda passa aquele 1620 viu Fazendeiro é bruto mesmo viu tropa Vamos, vamos se inscrever no canal tropa, vamos se inscrever no canal que dá tempo Vamos bater os 500 inscritos aqui no canal do fazendeiro pra ficar nível hard mesmo naquele jeito tropa É, eu peguei a carga ali, eu nem olhei que carga era, mas eu peguei Mas olha só tropa, ó a bacena, ó a bacena tropa Ó a bacena tropa, cê tá doido hein, ó Ixi, carga de cano Que viagem, mas não tem problema não, vamos sair aí com essa carga de cano bruto também né E, vamos botar pressão tropa, não tem problema ó Buzina louca demais, a dinâmica que tem que tirar essa buzina do volante Complica, as vezes você clica e começa a buzinar e vira uma doideira Olha o cara aqui, iiii, tá batido né, bora Eu vou pegar aqui tropa, será que sai Ih, já batei no meu caminhão Olha um, vai passando um caminhão ali também viu tropa, eu não sei o nome daquele caminhão Então, vamos arrumar aí Aracaju, o bobzão aí amarelo vai para Aracaju Então vamos para Aracaju naquela pressão Dois bobzão acelerando Aracaju, tropa, dá certo, um no baú, o outro na carroceria Tá doido motorista Vamos passar esse cara aqui, não, vamos seguir no comboio daquele jeito tropa Mas vamos, vamos para um racha Vamos num racha tropa, vamos rachar agora Dois bobzão bruto rachando, será que dá certo? Vamos acelerar, vou esticar tropa Vamos ver se esse cara vai esticar também ó Tá doido, essas lanterninhas do caminhão dele traz, essas lanterninhas top demais O lamirão aí do, é, rápido, rápido né tropa, o lamirão aí verdureiro né Vamos passar ele Que lindo jeito viu, bora Será que tem pressão tropa, dois toques no meio da tela resolve viu Vamos te chamando no doze aqui, que é dois bobzão brutos demais daquele jeito tropa Oitava marcha, tem dez marchas viu, o cara vem na bota viu O cara vem na bota, tropa, esse painel azul é muito show Será que dá certo tropa? Combozão bruto viu, tá doido não turista Esse game tá show demais viu Já pensou que aquela buzinona top tropa, isso aqui ia ficar show demais viu Você tá doido meu turista, você tá doido não Mas vamos tacando de pressão, o cara vem na bota viu Vamos dar uma olhada Ah, ele vem do lado tropa, vem do lado ó Vou fechar o cara aqui, não, aí não né Por isso vamos olhar pra frente mais, pra não dar uma fechada nele Os bobzão de roda muito rápido tropa Cuidado aí você que vai acelerar muito na serra, porque os bobzão roda fácil demais tropa Porque essa dirigibilidade é uma dirigibilidade muito ruim tropa A Dynamic Games tem que resolver essa dirigibilidade do game tropa, que tá horrível Não controla não, é um volante virtual, você gira todinho, o outro fica lento Ah, bota a gravidade lá no outro aí, isso e aquilo, não funciona tropa Não funciona, quer dizer, ajuda, mas não fica 100% Então, tomara que a empresa corrija esse negócio logo que tá horrível Vamos com o cara do um Ih, o outro bobzão tacou no doze e tá indo Agora nós perdeu pressão né, a dirigibilidade ruim dessa, aí complica né Não tem problema não Já me chamar do doze, pra ver se nós acompanhar ali o parceiro Com o bolzão de dois aí bruto né Vamos ver se nós pega o dezesseis vinte, dezesseis vinte vai longe viu tropa Tá doido hein Ainda se foi carregar e tudo então, pega não hein Já deve tá em Aracaju, chegando por aí, o cara tá Tá doido, bobzão bruto demais viu, curteu Fazer aí as viajadas, a segunda viajada aqui né O canal aqui né, naquele jeito E o cara tá indo hein tropa Ó, o cara tá indo hein Raivendo Raivendo que fica show demais É, queria ver ficar mais top tropa Era se nós pudesse aí, ter uma opção aí de trocar o motor Botar o motorzão mais potente Aí meu filho, uma opção dessa ia ficar show demais Porque ia ter bob passando de bob Ia ter bob, é, levando os outros bolas amarrado Ia ser a bagaceira tropa Porque ia ter caminhão com motorzão bruto Outros com motor normal Outros com motor médio Outros com motor baixo E outros com motor de última geração pro bob Tacando no 13, no 16 e vir Aquele jeito né tropa Então, seria top vir essas opções pra Ó, toquei sem querer Tava tentando girar aí na buzina Então seria muito top vir essas opções pra cá Porém tropa, é um game online Que tipo, tudo que colocar vai pesar mais Então, é, eu acho que a empresa Talvez traga Como talvez não traga É essa opção que eu falei De motor Por que? Tudo que coloca no game vai pesar mais Vai ficar ruim de rodar no dispositivo e tudo mais É, dispositivo mediano Os mais fracos Se tiver rodando, você não lembra Então tropa Tem isso né É, muitas opções que nós curto muito A realidade não vai vir pra cá Porque se vier, vai pesar E a maioria da tropa Utiliza dispositivos mediano Tropa Então, como é que nós joga? Eu mesmo utilizo Como é que nós joga tropa? Por isso que tá assim, sabe? Então, é Melhorar o possível E O que é mais show assim Vai vir pro game Tem isso né tropa? Tá doido Ó o bob levando Tapa na cara do outro bob embalado Hein? Cê tá doido ou triste? É chamada doce agora, viu? Dez marchas, viu tropa? O cara desceu pisado Tem que irão tá Verando aí uns meio Quase Então aguenta até aracaju de boa Tropa Então Vamos chamar no doce, filha Vamos acelerar E vamos acompanhar o cara lá Vamo Que ligeiro né tropa? Top demais Não tem ninguém no posto de combustível Servidorzão é doze pessoas Só tem nove Tropa tá vazando Ligeiro desse servidor aqui E Tem problema não Nós completamos a nossa viagem Na raiz de bora também Então Aquele jeito né tropa? Botando pressão Fazendo pressão Fazendeiro aí Do seu bobizão Aí será que ela acerta A gente chama Motorista Seria show a opção Modificar a interna Mas eu acho que Raramente vai vir Topa Para aquele game E uma das coisas Que nós espera É a opção Modificar a interna Se não vier Eu vou desistar lá Sério Aquele jeito Mas Vamos indo Vamos indo Que o comboizão Tá no nível Esperando também Vou botar em breve A opção de áudio É uma coisa Que nós esperava Era a opção PX PX do caminhão Aquele PX Fica em cima Ou ficar aqui Sei lá Dependendo do caminhão Nós queríamos Mas Não vamos esperar Não vai vir Essa opção Tem a opção Que nós chama De PX Mas é a opção De voz Não é PX É voz Nós chamamos de PX Mas Que tá pra votar Então isso é Top né Conseguir comunicar Aquele jeito E vai né Meu filho Aquele jeito né Bobizão vai Pisado Em nós 95 por hora Carregado 7 pessoas No servidor A maioria é o azul Tem problema não Ali nós Vai fazendo a nossa pressão Vamos nos alerta Vamos vamos Para a câmera de fora Nós só botando pressão Tropa Com o caminhãozão Bonito Comenta aí Tropa Canizão diretão Lá longe Aquele jeito Só não curti muito Essa carga de cana Achei meio feia Mas Não tem problema Tropa Não tem problema E Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa que eu senti Ali ó Zoom Rapaz O cara vai desesperado Ali mesmo O cara não quer deixar O fazenda dele passar Não O cara vai desesperado Da vida Ele tá doido Cuidado Dando tombada Na curva Cuidado Ele tá doido O que foi Esse Drive Jobs É uma evolução E tanto No World Truck Mobile Quer dizer Mobile mesmo Então Drive Jobs Qual o melhor Drive Jobs É o World Truck Tropa O World Truck Tem 300 anos Que tá na Play Store Nós falamos logo assim Não tem Essas coisonas todas E o Drive Jobs Foi uma evolução Do World Truck Então É um Drive Jobs Né tropa Por mais Não tenha Uns 200 mapas Em umas 15 cidades Drive Jobs A física aqui A modificação Aqui Tá a outro nível Tem que usar um quadrado Ali de alumínio Roda de alumínio Parafuso Zão bruto E aí A tampa de alumínio Tudo ou mais Lameirão Opção de botar Aquele nomezinho Atrás Ali ó Que nós botou Ih Mudar a lanterna Carroceria Baú Opção diferenciada Chapeuzinho Ainda tem o óculos Que eu chamo de óculos Agora Tem não É o melhor É o melhor Do que o World Truck A ternazinha do Bob Foi melhorada Aquele jeito Ih Não vem ninguém Só vai nós Aquele jeito Se não tem refeixado Ele vai ter que parar Porque se ele passar direto Eu não vou parar não Mas eu vou levar a multa mesmo Nós está ali 31.786 58 68 Passou Eu acho que estava aberto Se não Lembrando Nós não descarrega aqui Na cidade de Aracaju Nós descarrega aqui não Tapa Nós descarrega lá No depósito Eita Passou um aqui no nível Nós descarrega lá No depósito E aquele jeito Tá aberto Se não é aberto Ixi Passa Tá aberto Tapa Vai fechar Vai fechar Eu não vou tomar multa não Motorista Tomei não Ainda bem Ainda bem Quando eu não tomei uma multa Abaixo de meio Tem combustível O cara vai longe Abaixo de meio Tem combustível E vamos pensar Se não é abastece Sinal fechou Então vamos esperar Né Tapa É uma coisa top É o sinal baixo Esse sinal alto É muito ruim Tapa Muito ruim Não dá pra ver Agora eu estou pensando Uma coisa Vamos sair na câmera de fora Rapaz Esse sinal baixo aqui Tapa Tem um sinal pra cá Vai abrir Vamos botar as marchas Né Do jeito Eu não vou abastecer aqui não Esse sinal baixo Tem um sinal aqui Tapa Esse sinal é pra quê Tem um sinal ali Vocês estão vendo A Nali é do pedestre É do pedestre Tapa Que é embaixo O sinalzinho lá Agora eu entendi Não vou abastecer aqui não Meu parceiro de carvalho É o motorista É Lá no Trucker Airsoft Europe 3 Uma coisa que eu acho muito top É o sinal O samáforo São baixo Tapa Eles são samáforos baixos Que facilitam a visibilidade De caminhão E de Carro é mais fácil Mas de alguns carros também Que são muito fechados A Visão Então no caminhão Principalmente O samáforo Tipo essa praca aí É muito show Tapa Muito show A visão Já desse daqui Você tem que parar lá longe Senão você não vê nada Então Tapa É aquele jeito A melhoria é muito show Tapa Tem muita coisa top Rapaz Se O cara Não entrou por aqui Pela contramão Que é totalmente errado Você fazer a rota errada Sendo que é um game Mesmo assim Toda simulação Aqui tem Se ele não entrou Pela rota Pela mão contrária Ele está Vindo nessa mão de cá Voltando E se ele entrou Ele já está lá no depósito Que o depósito fica ali Por aqui é mais fácil Mas é contramão Não né meu filho Caminhão tem que ir para frente Fazer o desvio lá Por mais que beba combustível Mas fazer Certinho Aquele jeito Eu mesmo curto Eu gravando off Sem estar gravando Que o game é online Eu faço a rotatória Tudo E gravando Eu faço também Então Nós curta a simulação Nós faz Quem não curte Passa em cima Desses negócios aqui E joga Esse caminhão Lá em cima Daquela Coisa ali Da Agora deu Dessa Ai meu Deus Eu ia chamar de garagem Tropa Não é garagem não Rodoviária Tem um ônibus lá Meu parceiro Eu acho que ele passou lá Ele não está aqui Não deu tempo De ele fazer a curva Aqui ligeirão E voltar não Ele passou lá mesmo Mas aquele jeito Não tem problema não Cada um faz Sua simulação Eu curto o mais Simulado possível Então Aquele jeito Eu recomendo Bem melhor Ixi Sai fora Alô de Nike Games Resolve esse negócio Resolve essa dirigibilidade Que está ruim Resolve Não é tropa Aquele jeito A dirigibilidade Que nem Um pouco melhorada Fica show Tropa Fica show Vamos botar as marchas Motorista Lembrando Viajada aí Se não me engano Dez mil e pouco Então nós vamos pegar Em média Uns Vinte e pouco Amigo Que nós já assistimos Anúncio Tem que assistir Cadê É um carro Eu ia dizer Uma viatura da polícia É o Fiat Uno Olha o cara lá Vou dar um zoom Vamos buzinar Claro que ele não atrapalhe Nessa viagem Você está doido Esse negócio Do zoom Aqui é muito top Eu curto Está dando uns cortes Ele vem aqui Pela pista de baixo Ele vem ali Ele vem nessa pista Está dando uns cortes Ou já vem Não Na pista lá mesmo Está dando uns cortes No áudio Tropa Bugado também O som do jogo É bugado também Então Não repare não Tropa Fica dando uns cortes É um bruto Mas não tem problema não Olha o Uno Minha tropa O cara tirou um fino Viu Ele pensa que eu vou direto Mas eu não vou Top Eita Ai vem Ou ele já foi Né tropa Vamos ver se nós rachamos O cara que estava por aqui Tem 7 pessoas agora Aqui no servidor Tropa Estamos aí Abaixo Demais De meio Tem combustível Mas não tem problema Tropa Um dia nós abastece Quando nós voltar Lá para a casinha Então Vamos Vamos descarregar Vamos Ir para a cidade Da Caju Vamos carregar O caminhão E tacar pressão Aí né tropa Tem que botar pressão Motorista Eu não tenho o que fazer A não ser botar pressão É muito top Botar pressão No caminhão Será que balança E o áudio cortando Com o homem tropa Agora aqui tropa Eu acho que deveria Ter um retorno Lá na frente Ou Nós conseguir Tipo Ali tirar aquela grama Que nós passa bem em cima Da grama Chega aí Cheguei como Cheguei como Naquele jeito Né tropa Agora Vai vendo Será que está top Bobzão Só não curtir a carga A carga Eu achei feia Vou falar a verdade Carga de cano Que essa tabuna Eu não gostei não Tem uma opção Tem uma opção De botar lana Ficaria top Com as cargas No verdureiro Né tropa Então Aquele jeito Motorista Olha só Aguenta Será que tem freio Tropa É um bob né Tem que respeitar Né Bobzão bruto Viu Comenta aí minha tropa Vocês querem Eu fazendo ele Viajando com o Actros Ó Com o 1620 Eu não curto muito não Porque ele é mais devagar Mas o Actros Mais curto demais Então Só comentar Se vocês quiserem Nós viajamos Com o Actros É um bruto aí Viu Um carro Nós tem a Sarveiro Nós tem o Uno Nós tem o Gol GTI Nós só não tem aquele carro Caro demais Que é bem estranho Eu acho que o anúncio Eu já volto Mas Quero ver muito Vocês comentando Se inscreva no canal Você que não é inscrito Comenta se você está inscrito Aí Tudo mais Voltei minha tropa Voltei minha tropa Naquele jeito Olha só Vou mostrar para vocês Nós não utilizamos Wi-Fi Mas utilizamos os dados Tá ligado Tá top Tá funcionando Vocês estão vendo Eu tenho acabado De fazer a viajada Fui assistir o anúncio Como eu disse para vocês Quando eu voltei Eu tirei todas As minhas dúvidas Quando eu voltei Que eu peguei Olha o meu Bob aqui Quando eu voltei Que eu peguei Já tinha aparecido De tudo Meu dinheiro Já da viagem Vinte e pouco mil Tá no vídeo Tá no vídeo Veja aí Porém Na hora Quando aparece Seu valor Você tem que dar Se eu me engano Ok lá Para você pegar Não deu tempo Nem de eu clicar Ok Porque Passou o anúncio Eu perdi Meu tempo Viajando Só não perdi Porque está gravado Mas eu perdi O valor da viagem E o XP Nem recebeu O valor da viagem Nem recebeu O XP Por conta do anúncio Que rodou E me direcionou Para a tela De cá Que é essa daqui Esse anúncio Que roda Eles são Uma desgrama mesmo Porque perder o valor Da viagem Perder tudo Não dá Horrível Esse anúncio Que roda Ele não Lhe deixa No jogo Ele joga Para o lado Do jogo Está doido Isso aqui Está quebrando Grave jogos Então eu vou Pensar bem Nós tem aí O Trunks of Europe 3 Você vai trazer Mais vídeos Assim de Grave jogos Aqui no canal Do jeito Que está Que esse anúncio É desgramado Porque já foi Duas vezes Duas vezes Que eu estava Viajando E não ganhei nada Viajo longa E Aquele jeito Manda para a Dinando Que game Você sai Porque Está absurdo Vou pensar Se vou jogar Porque perdeu O valor da viagem Mas Eu não perdi o vídeo O vídeo ficou top Naquele jeito Espero que vocês tenham curtido E vou lá Vou deixar Uma estrela Que eu acho Que eu já deixei Mas vou comentar De novo Então Aquele jeito Tem que mudar Isso Que está horrível Mas é isso Se você curtiu A viajada Deixa aquele like Que fortalece demais No canal do fazendeiro E o babizão Bonito não Aquele jeito Fazendo Que ele mais bonito É andando Então Comenta muito Comenta se você Assistiu o vídeo Até o final Comenta aí Se você curta O canal do fazendeiro Se você curta Os vídeos Que o fazendeiro faz Se você curta O babizão Diferenciado Se você quer Viajar com carro Caminhão Nós já não temos ônibus Mas se você quiser Nós compra um ônibus Também Faz uma viagem A cada um ano Aquele jeito Então é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu É nóis E perder o valor Da viagem O tempo gasta É complicado Mas eu já fui